O estilista norte-americano Rick Owens apresentou na Semana da Moda de Paris as propostas para o próximo outono-inverno. Com o fogo a dominar a passarela, Owens recuperou o estilo monacal, onde o cinzento e o negro dominaram. O fogo é adequado para a coleção de outono. Sou um grande fã dos skis e gosto de rock como o antigo heavy metal. Pensei que era novamente a altura do fogo. É tempo de algo extravagante. Pela casa Nina Ritchie, o estilista Peter Kuping apresentou uma coleção despoderadamente romântica. Transparências e tecidos elaborados conferem à mulher Ritchie uma juventude intemporal. A Carven foi buscar inspiração às pinturas da época medieval. Para esta coleção inspirámos-nos na arte medieval, na Idade Média e na ideia de um cálice. Temos ancas largas e cinturas estreitas. As pinturas e os estampados foram inspirados em Hierónimos Bosch e por todos os pintores flamengos desta época. A Carven propõe vestidos curtos, cortes precisos e saias volumosas e uma cintura apertada, destacando a sensualidade das mulheres. A Carven propõe vestidos 좋아uma e suaART